O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É a minha inimiga Pois cantando neste mundo Sigo escrava do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia A gente conseguiu fazer um Dar um frescor Para esse repertório Já muito cantado Muito apresentado De muitas formas Você é quase que obrigado A criar A vir com novidade Porque não tem artifício Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É a minha inimiga Pois cantando neste mundo Sigo escrava do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia Que cultiva hipocrisia Que cultiva hipocrisia Que cultiva hipocrisia